Eu pedi perguntas pra vocês lá no Facebook pra eu poder responder no vídeo de hoje e vocês me mandaram perguntas muito legais e eu acho que eu vou responder praticamente todas Então vamos começar A primeira pergunta é do João Gabriel Um beijo Sobre racismo reverso, explica que isso não existe Então, racismo reverso é um code de fadas Você não vai ser ofendido, excluído, diminuído ou xingado única e exclusivamente por ser uma pessoa de pele clara ou branca Então, não Racismo reverso, ler esse racismo contra brancos não existe Próxima pergunta é da Maria Clara Machado Borges Um beijo Você já sofreu algum tipo de racismo e qual foi a sua reação? Sim, Maria, eu já sofri racismo Não só pela internet, mas pessoalmente Pessoas já me chegaram na rua, também na escola Diversas situações desse tipo E quando eu era criança a minha reação era me esconder, chorar, fingir que não ouvi e tudo mais Hoje em dia eu tô muito mais bem resolvida quanto a isso Mas não tem como a gente saber a reação que a gente vai ter Porque essas coisas acontecem e a gente fica meio que sem saber o que fazer O mais importante é você ter consciência de quem você é, do que você é E de você não se calar diante dessas situações Próxima pergunta é da Emily Blisa Um beijo Não sei se você já respondeu, mas quando você sentiu que precisava falar para mais pessoas Principalmente as mensagens empoderadoras das mulheres negras Então, eu percebi que a gente precisava falar mais sobre essas questões étnico-raciais Depois que eu entrei em transição Porque eu comecei a ver as coisas de outra forma, sabe? Quando eu usava o cabelo alisado era mais no sentido de me tornar aceitável Então eu não tinha essa visão que eu tenho hoje Até porque o racismo ele fica muito mais exposto, as pessoas expõem mais o que pensam Quando você anda contra a maré Então eu achei que era importante fazer esse tipo de trabalho Porque foi através da internet que eu conheci muitas coisas e que muitas pessoas também conhecem Então eu acho que a internet tem sido uma ferramenta muito boa E a partir do momento que eu entrei em transição Que eu comecei a ver que não era nada daquilo que eu pensava Aí foi que eu percebi que eu precisava realmente falar dessas coisas Próxima pergunta é da Ana Flávia Um beijo Como você lida com ser adventista e militante? Uma coisa não implica na outra? Já houve algum problema com isso? Então, até agora eu acho que eu não tive nenhum problema com isso Eu me tornei uma cristã muito melhor exatamente porque Eu aprendi sobre questões raciais, sobre preconceito, sobre empatia, sobre compaixão, sobre sororidade E todas essas coisas foram coisas que Cristo ensinou enquanto ele viveu aqui Então a militância é muito pelo contrário Ela me ajudou a perceber coisas que antes eu não percebia E eu passei a aplicar isso melhor na minha vida Então eu não tive nenhum problema com isso, graças a Deus Próxima pergunta é da Erika Paixão Um beijo Você gosta de Janelle Monnet? Quais as bandas e artistas que você mais gosta? Tô perguntando porque eu acho o seu estilo super electric lady Muita gente já me falou que eu parecia com Janelle Monnet Por causa do estilo de roupa Eu não sei se pronuncia assim, tá? Tô pra gostar Mas enfim, muita gente falou que eu me parecia com ela Por causa do estilo de roupa e tudo mais Eu gosto sim das músicas dela, eu acho ela extremamente talentosa O que eu gosto é bem eclético Eu escuto muita música cristã, óbvio, né? Leonardo Gonçalves, Daniela Araújo, Arraes e outros Eu também gosto de músicas mais tranquilas Gosto de Beyoncé, claro Cícero Cícero Rosalins Que é muito fofinho E eu gosto, na verdade, de todo tipo de música Tem fãs e tal que eu não curto tanto assim Por conta das letras mesmo Eu acho que o que mais me chama atenção nas músicas São as letras e o que a letra da música está passando Mais do que uma batida ou qualquer outra coisa assim Tendo uma composição bem feita, eu tô gostando Próxima pergunta é da Ana Beatriz Ferreira Um beijo Você acha que as tranças são boas para passar a transição e a escova? Então, eu acho que a trança é uma ótima opção se você está em transição Exatamente por conta das duas texturas do cabelo Então você coloca a trança e você não tem essa preocupação E fica linda durante a transição toda O importante de usar a trança na transição É você ter aquele tempo, né, depois dos 2, 3 meses de tirar a trança Cuidar bastante do seu cabelo Fazer hidratação, reconstrução, nutrição certinho Pelo menos uma semaninha ali cuidando E depois colocar a trança de novo E escova eu já não sei Porque o legal da transição é você ir conhecendo o seu cabelo Se você ficar escovando ele sempre E normalmente quando você escova, você também prancha Você pode acabar estragando o seu cabelo e você não vai estar cuidando dele Então a escova eu não indico muito Eu acho que depende muito da situação Próxima pergunta é da Jéssica Araújo Mais conhecida como Preta Araújo Uma das youtubers mais maravilhosas deste Brasil Inclusive vou colocar o canal dela aqui Porque, né, um beijo A Jéssica está perguntando Qual cuidado eu não dispenso do meu cabelo Sobre hidratação, humectação e coisas assim Eu não dispenso humectação noturna Porque o meu cabelo crespo é uma coisa assim Que ele ama, ama, ama demais Eu percebo uma diferença enorme Meu cabelo suga humectação Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou não esquece de clicar em gostei Me acompanhar nas redes sociais Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau